Até a próxima segunda-feira, quando está prevista a divulgação do gabarito oficial do concurso da Prefeitura de Londrina, os itens de questões com erros não estão anulados. Ontem, a Fafipa, que elaborou e aplicou as provas, admitiu os problemas. Não faltaram reclamações sobre a prova do concurso realizado pela Prefeitura no último domingo. Os candidatos questionaram os erros de impressão, denunciado, o método de aplicação da prova e até a distribuição dos gabaritos. Destaque de um verbo, destaque de uma oração, destaque de uma frase, não estavam destacados, não havia destaque nenhum. O candidato era obrigado a subentender ou, de uma forma imaginária, tentar descobrir o que é que a prova pedia, o que é que a questão pedia de resolução. A Fundação de Apoio à Unespar, a Fafipa, que realizou as provas, confirmou à nossa equipe que 15 itens estavam errados, 8 erros de diagramação e 7 de elaboração. Mas tanto a Fundação como a Prefeitura consideram este índice baixo. Quando nós estamos falando de uma prova de 100 questões, nós temos aí, podemos ter 8, podemos ter 10, 12 questões invalidadas, Nós estamos falando de um percentual aceitável, que não prejudica a avaliação deste candidato. Estamos trabalhando aí entre 8% e 15%, né? Quase 50 mil pessoas estavam inscritas para fazer o concurso, que registrou 12 mil abstenções. E 12% dos candidatos que fizeram as provas entraram com recurso. Todos os questionamentos serão respondidos pela Fafipa na próxima segunda-feira, quando a Fundação vai divulgar o gabarito oficial das provas. Na segunda-feira, a previsão, nós não podemos falar que tais ou tais questões estão anuladas. É só após a publicação, junto com a publicação, saem os recursos deferidos. Para a Fafipa, o caso está encerrado. Para a Prefeitura, também. Portanto, o cronograma de chamamento e de contratações não vai sofrer nenhuma alteração. Não corre esse risco do concurso ser anulado. Nós estamos falando de um concurso bastante grande, de muitas provas. Então, nós vamos ter coisas pontuais, que serão tratadas de uma forma bastante séria, responsável, como vem sendo até agora. E esperamos que os prazos continuam. Tem muita coisa ainda lá no edital previsto até a homologação.